A Maria Vianney, será que podemos tomar alguns chás no lugar de remédios? Ótima pergunta, Maria Vianney. É aquilo que eu falo aqui em praticamente todos os vídeos. Se você faz a alimentação correta, com poucos carboidratos, a alimentação que eu fiz para vencer o diabetes, não precisa de chá nenhum. Eu sem chá nenhum, minha glicemia de 370, 26 dias depois, estava em 98. Lógico, algumas pessoas vão demorar mais, outras até menos. Mas, sem chá, se a alimentação está correta, não precisa de chá. Se a alimentação está errada, o chá não vai resolver. Entendo uma coisa. Então, não adianta trocar remédio por chá. Tem que mudar a alimentação. Ótima pergunta, Maria Vianney. Tchau, tchau.